Lá na ponta da serra, lá no meio do mar Lá na ponta da serra, lá no meio do mar Aonde o galo canta, outro não vai cantar Aonde o galo canta, outro não vai cantar E olha a torçada do boi E esse boi é valente Lá na ponta da serra, lá no meio do mar Lá na ponta da serra, lá no meio do mar Aonde o galo canta, outro não vai cantar Aonde o galo canta, outro não vai cantar E olha a dança, meu boi é dançador E esse boi é valente, é dançador E olha a dança, meu boi é dançador E esse boi é valente, é dançador Oi cacique, saia do mar Oi cacique, venha dançar com o seu Boca de pé, meu coca de pé O meu cacique, minha garoto E o meu cacique, venha dançar com o seu Boca de pé O meu cacique, saia do mar Tchau, tchau!